O que é isso? Vamos ver qual que é a pegada ali do gameplay, né? Mais ou menos eu vi por cima, né? Que a pesquisadinha rápida aí, também na descrição lá do jogo na PSN. A gente tá jogando aqui a versão de PS4, mas eu tô gravando pelo PS5, né? Como a gente sempre faz aqui no canal, ó. A qualidade do jogo aqui tá no Ultra. Vamos ver, é, vamos deixar no... Very High, Ultra, vamos deixar no Ultra, né, mano? Idiomas aqui, inglês, italiano... Opa, português, show de bola. Pô, podia já ter selecionado ali, né? Aí, ó, já apertei aqui. Vamos aqui, vamos deixar no Ultra de novo. Vamos dar um... Grifadinho ali. Volume principal já tá tudo ali no meio, então não vou mexer. O que mais que a gente pode mexer aqui? Ah, os controles... Sobre... Beleza. Tem tipo uns créditos aqui, né? Pô, bem legal, né? No caderno aqui, bem interessante. Bem bonito. Então vamos dar um novo jogo aqui e vamos conferir, né? Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e comente também que eu quero saber o que vocês acharam aqui dessa gameplay aqui do In My Shadow. Então... Tchau. 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 Voltando aqui, a gente agora pode selecionar aqui os cenários, né? Que tipo, a gente vai jogar aqui, mas seria os cômodos da casa, né? Vocês viram ali, né? Que meio que expandiu ali a casa e mostrando aqui os cômodos pra gente. Então aqui tem essa primeira fase aqui que seria um bom garoto, que tá escrito ali. Aí tem 0 barra 15 ali, não sei, deve ser itens que a gente deve pegar. Deixa eu ver. Olha, o R1, L1 aqui não dá pra ver as outras áreas. Então vamos dar a continuar aqui e vamos propriamente começar o game aqui. Bora pro jogo. Tchau. 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 E aí, já estamos aqui no controle da personagem aqui, que a gente tá com uma sombra, que a menina é uma sombra, né? E a gente viu ali que no começo o nome da personagem é a Bela, né? Não sei se isso aqui, ela meio que tá lembrando da infância dela, alguma coisa assim, ó. Dá pra gente alternar o modo de jogo, aí a gente controla aqui a cômoda, né? Provavelmente pra gente fazer a sombra aqui, que a gente vai utilizar. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, a gente pegou o negocinho. Show de bola, tem o cachorrinho aqui. Aí, agora a gente pode pressionar aqui o R1 e o L1 para alternar os objetos. Show de bola. Ah, acho que talvez aqui... Ah, pra gente... Opa, tá. A gente pode colocar pra trás e pra frente, que seria mais ou menos pra gente alcançar aqui, né? Eita. Será que aqui dá? Vamos alternar aqui. Vamos deixar mais pra trás aqui. É, eu acho que aqui vai dar, né? Vamos ver. Depois a gente tem que pegar o outro lado à direita, né? Ah, não. Só que aqui a gente começa aqui, né? Eu errei. Tipo, eu errei. Pensei que, tipo, dava pra sair lá pelo outro lado. É fazer o mesmo que eu fiz aqui, só que pra esse lado aqui que a gente começa, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso que a gente está vendo ali e interagindo com o cachorro Apesar que a gente precisa deixar baixinho aqui Para a gente pegar isso aqui Eu acho que aqui vai dar para pular ali Está até um pouquinho mais para frente Aí só para não pegar os espinhos ali Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Voltando aqui Vocês estão vendo aí a pegada do gameplay aqui do jogo Que meio que a gente vai lidando aqui com as sombras ali na parede E a gente vai guiando a sombra da menininha E meio que está rolando uma história ali Dela contando do cachorrinho dela e o Fisker E é meio que uma lembrança afetiva dela E meio que a gente está relembrando e jogando isso aqui E entendendo um pouco da história aí da Bela No caso quando ela era criança Vamos jogar mais um pouquinho aqui Até para o vídeo não ficar muito longo Já deu para entender bem aqui qual é a pegada do game E a jogabilidade é legal Estou curtindo aqui, joguei bonitinho A jogabilidade também é diferente Então é sempre bom a gente jogar esses indies assim Que traz uma pegada diferente Então vamos continuar mais um pouco aqui Daqui a pouco eu volto para encerrar aqui o vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL